Horizonte Azul! Ah, moçada! Olha quem vai estar no nosso programa quarta-feira agora, a partir das 19h exclusivamente aqui no nosso canal nada mais, nada menos que os irmãos Lucas e Luan! Olá, amigos! Um abração do Lucas! Um abraço do Luan! Estaremos com vocês no Talk Nejo então, nesta quarta-feira, cantando umas modas e contando bastante história não é, Corazmin? Isso aí! É quarta-feira agora! Lucas e Luan aqui no nosso canal!